E aí pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar como fazer uma amostragem dos valores de uma camada raster. Aqui no caso eu vou usar um modelo digital de elevação, ou seja, quando eu fazer essa amostragem ele vai pegar os valores de elevação daquele local. E como assim? O que é essa amostragem de valores? Basicamente ele vai fazer um trabalho que deveria ser feito de forma manual por você se você não utilizasse essa função. Então digamos que você tem diversas cidades de uma região que estão sendo representadas por pontos no QGIS e você quer colocar na tabela de atributos de cada uma dessas feições qual é a elevação dessa cidade que ela está localizada. Então para isso eu vou mostrar aqui como deve ser utilizado, vou criar aqui uma camada rascunho temporária, aqui em criar nova camada, chamar aqui de cidades, tipo de geometria de pontos, vou usar o SRC do projeto que eu estou utilizando aqui, e aqui vou colocar em nome, vou colocar cidade, tipo texto, adicionar campo a lista. Beleza, só clicar aqui em ok, clicar aqui para adicionar pontos, vou colocar aqui alguns pontos, cidade A, cidade B, cidade C e cidade D. Beleza, então para que você não tenha que ir manualmente verificar qual é a elevação exatamente desse ponto aqui para depois ir na tabela de atributos e colocar o valor de elevação em cada uma delas, você consegue fazer isso quando são poucas cidades, mas imagina quando são centenas ou milhares de pontos. Você deve vir aqui em processar caixa de ferramentas, e aqui procura na barra de buscar, mostrar, amostrar valores do raster. Executa aqui essa função, aqui você vai selecionar a camada de entrada, perfeito, tem que ser uma camada de ponto, aqui a camada raster vai ser essa camada que eu estou utilizando aqui, essa recortado máscara, recortado máscara, e aqui eu tenho o prefixo da coluna de saída, eu vou chamar aqui de elevação, beleza? Você pode salvar essa camada no seu computador, clicando aqui em salvar no arquivo, ou salvar aqui com uma camada temporária mesmo, que fica no seu projeto, mas se você não salvá-la posteriormente, quando você fechar o projeto, ela vai ser perdida. Então, só clicar aqui em executar, gerou aqui essa nova camada, vou abrir a tabela de atributo dela, e aqui ela tem essa informação, ela mantém as informações da tabela original, e coloca a informação da elevação aqui, de cada município, de cada cidade. Então, o município D, aqui, está com elevação de 2, 3, 7, município A, de 8, 7, 2, e assim por diante. Isso aqui você pode conferir, se quiser depois, com essa função aqui, esse de informação, é só você clicar aqui em cima do ponto, e aí vai abrir essa janelinha aqui, onde se você for aqui em, opa, deixa eu desativar e clicar aqui fora, deixa eu fechar aqui, porque ele amostrou aqui, perdão, a camada de pontos, a feição aqui amostrada. Mas se eu clicar aqui na camada recortado, máscara, e clicar em cima do ponto, ele vai mostrar a informação da camada que está aqui ativada, que está em destaque aqui. Por isso que ele tinha mostrado ali outra. Então, está aqui, na banda 1, o valor é de 8, 7, 2, para esse ponto, que foi exatamente o valor, que se eu clicar aqui agora, que está aqui na tabela de atributos, que foi o valor adicionado na tabela. Beleza? Bem tranquilo, função bem interessante, pode ser uma mão na roda, quando trabalhamos com muitos pontos e queremos fazer uma amostragem de valores a partir de uma camada raster, e transportar isso para uma camada vetorial. Então, espero que tenha ajudado, até a próxima dica.